Olá amigos do canal NET TV Passando em Mongaguá aqui Lá é aqui que eu vejo Uma ação de nuvem rolo Uma ação de um núcleo de propostade Vindo de leste Isso é normal aqui na... Litoral aqui do sul de São Paulo Semana passada apareceu um desse também A nossa esquerda aqui é a faixa leste Seria... Praia Grande e Santos Essas nuvens brancas aqui Tá lá mais o Praia Grande E essa linha aqui ó Mais escura Uns núcleos de chuva lá em alto mar Bem em Mongaguá Nos próximos minutos aqui pode ser de chuva Com certeza né Que ela tá vindo em nossa direção Tempo bem fechado Vamos lá... Hoje também com a faixa mar Também tá mais alto que o normal do dia a dia né Há uma previsão de mar agitado aí Há uma previsão de mar agitado aí Ressalto do mar pra terça e quarta-feira mais E com isso... Segue as nossas mudanças E o primeiro dia da primavera Então tá aí vocês Se são muitos da ciência aí Se quiserem identificar o tipo de nuvem Pelo menos contemplar essa maravilha aí Que às vezes pode ser catastrófico Mas é... Muito bonito se ver Eu gosto muito de ver As pessoas me chamou atenção Estava passando Acabei de vir almoçar Tô voltando pro escritório E... Eu vi essa informação Vindo diretamente Então aí... Litoral de São Paulo Mongaguá 23 de setembro 13 horas A direita nossa nós estamos vendo Itanhaém Ah... Esse é o quiosque que eu ainda tô filmando né Sei que é... Mongaguá né Que muita gente pode falar que não é Mongaguá Mas tá aí É coisa aí que eu vejo a mais Eu posto aí nos canais aí do Youtube, Facebook Um abraço a todos